Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Olá, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E hoje a gente vai falar sobre uma polêmica muito grande na nossa sociedade, que é o ovo. Mas antes de começar o canal, eu vou pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, clicar no tal do sininho por causa dos negocinhos lá. Como que é o nome, diretor? O tal do algoritmo reconhecer o nosso vídeo, mandar pra mais gente e pra você que quer ter uma vida saudável, seja vegetariana ou questões de lactose, questões de saúde, emagrecimento, qualquer coisa voltada pra alimentação e vida saudável, conservação do planeta, sustentabilidade. Continua acompanhando a Mari Me Falou, que a gente tem sempre um vídeo novo, duas vezes por semana. E pode acompanhar a gente também nas redes sociais, como Facebook e Instagram, que sempre tem uma novidade por lá também. Hoje a gente vai falar sobre o ovo, que é um trem que já deu muito buchiche por aí. Pode, não pode? É bom? Não é? Saudável? Não é? Até lembrei agora, estava conversando com o Robson, da Escola de Maresias, que já teve muita polêmica sobre ele ser saudável. Começou a clara, começou a geme. Então, Robson, escuta aqui o que eu vou falar hoje sobre os malefícios do ovo, além da exploração animal, né? Que já é uma coisa muito grave, porque a gente sabe que as galinhas que estão lá nas fazendas industriais, pra estar botando o ovo aí pro consumo, pro grande consumo aí, elas sofrem muito. Então é interessante a gente pensar na questão da exploração animal, do sofrimento das galinhas nessas fazendas industriais, e também na saúde da pessoa que vai estar consumindo esse ovo. Qual é o impacto do consumo de ovo pra saúde humana? Vamos lá? A gente sabe também que a publicidade, a mídia voltada pra indústria aí do ovo, ela é bem forte. A gente tem que ter um cuidado pra não cair nas teias da enganação da indústria, né? A gente sabe que, lógico que eles vão achar estudos científicos pra comprovar que é bom o consumo do ovo. E assim, quem vai patrocinar esses estudos, né? São as próprias empresas, as grandes granjas aí que querem fazer com que você consuma. Então eu busquei várias fontes científicas, e muitas vezes, né, essas pesquisas patrocinadas pela indústria do ovo, elas fazem comparativos que não são realmente saudáveis, né? Tipo um ovo comparado àquele lanche que a gente sabe que é de gordura super saturada, daquela empresa que não presta nada daquele lanche. Então é muito fácil comparar um ovo com aquilo, lógico que vai ser menos pior, né? Só que a gente não tem que viver pelo menos pior, a gente tem que viver pelo melhor pra gente, pros animais do planeta. Então vamos lá falar sobre esses estudos sérios, aprofundados, voltados pra questão da saúde do ser humano, né? Esses estudos confiáveis que eu busquei. A gente tem esse post também lá no blog, dá pra você buscar as referências. A colina, a quantita nos ovos, é uma das razões para o consumo de ovo estar associado ao câncer de próstata. E a colina, ela não tá associada só à evolução do câncer, mas também ao aumento do risco de morte. Outro estudo também mostra que quem consome de dois a três ovos por semana, tem aumentado em 81% os casos de morte por câncer de próstata. E essa colina, além de estar presente no ovos, também está presente na carne. E esses estudos apontam que o consumo de colina, não só pelo ovo, mas também pela carne, promove o aumento de casos de câncer. E os estudos da Woman Health, as mulheres com alto nível de TMAO em seu sangue, tiveram mais do que o dobro de risco de câncer de reto. Porque pode servir de produtor potencial de aumento do risco de câncer coloretal. Também o consumo de ovo de apenas uma vez por semana, pode aumentar o risco de diabetes. Que é a maior causa de amputamento de membros inferiores, insuficiência renal e novos casos de cegueira. E essa não é a primeira vez que tem essa sensação de ovo e diabetes. Em 2009, em Harvard, já tinha sido feito uma pesquisa também. E descobriram que a diabetes tipo 2 está associada ao consumo de ovos, tanto em homens como em mulheres. E essa pesquisa foi confirmada em outros estudos também, feitos na ASA em 2011 e na Europa em 2012. E também os estudos das enfermeiras de Harvard, mostrou que o consumo de um ovo por semana, ele tem o mesmo impacto na redução da vida de uma mulher, como se ela estivesse consumindo 25 mil cigarros. Uma média de 5 cigarros por dia em 15 anos. Segundo a pesquisa anunciada na revista internacional, numa revista internacional de asteroxiclerose, descobriu que o consumo de apenas 3 ovos por semana foi associado ao acúmulo de placas de gordura e obstrução de artérias. Chegando até o cérebro, um forte prediletor de acidente vascular cerebral e do coração. E pra se aprofundar mais nessa questão dos estudos dos malefícios do ovo, você pode dar uma olhada no nosso blog. Lá tem o link que leva pros estudos... Deixa eu acusar a nariz. ...dos estudos da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, que mostram as pesquisas enganosas que a indústria do ovo patrocinou. Então tem o link lá, você entra no blog A Maria Me Falou, procura a postagem Manifícios do Ovo, clica lá no final do texto, nas pesquisas enganosas, tá em azul, que vai te mostrar mais informações sobre isso. Ai, mas eu gosto de ovo, tô acostumada a comer ovo, minha família come ovo, nananá... Fique tranquilo, temos alternativas para o ovo. Tanto pras receitas, como pro sabor do ovo. Como eu já tinha falado em outro vídeo aqui, né, sobre a questão das substituições, a gente tem a lista no blog das substituições, das receitas, ou o próprio ovo com omelete e tudo, e eu vou falar de algumas coisas pra você. Mas acessa lá o blog que tem também o post substituição do ovo. Eu vou falar rapidinho algumas coisas aqui pra adiantar pra você. Outro dia no Instagram, eu fiz um post no Stories de um omelete que eu fiz, que é com a aquafaba, que é a água do cosmento, que sobra do cosmento do grão de bico. Eu tinha usado o grão de bico pra fazer, se eu não me engano, falafel, guardei essa água, deixei na geladeira, e preparei o omelete de aquafaba com o sal negro. A gente também tem um vídeo do sal negro, não sei se você já lançou antes desse, se lançou o diretor coloca aqui também, sobre os tipos de sal. Daí eu usei a aquafaba, coloquei um pouco de farinha integral, coloquei o sal do Himalaia, coloquei cebola, tomate, cheiro verde, você pode colocar também a levedura nutricional, que lembra o gosto do queijo. Bate tudo, fritou, fica um omelete perfeitinho. Dá pra fazer também o grão-omelete, que em vez de usar a água do cozimento, você pode usar o próprio grão de bico pra fazer também esse omelete. Então pro gosto, pro sabor de ovo, o sal negro do Himalaia. Pra umidificar a receita, então você pode substituir um ovo por um quarto de xícara de purê de banana, ou um terço de xícara de purê de maçã. Em receita, você só pode substituir um ovo por uma colher de vinagre misturada a uma colher de fermento em pó, ou duas colheres de sopa de água com uma colher de óleo vegetal e uma colher de fermento em pó. Essa misturinha também substitui um ovo. Agora, pra dar liga na receita, proporcional a uma unidade de ovo, você pode substituir por uma colher de linhaça hidratada em três colheres de água. Você deixa essa mistura repousar por 30 minutos pra ela estar hidratando, e depois já pode colocar na receita. Ou no lugar da linhaça, você pode usar a chia. Também uma colher de sopa de chia pra três colheres de água, 30 minutos pra hidratar, substituir um ovo. Agora, pra levedar e dar liga, você pode substituir o ovo por uma colher de fermento, ou uma colher de agar-agar com uma colher de água, e deixar a mistura, dar uma resfriada na geladeira, depois acrescentar também a receita. E pra clara de ovo, você pode estar usando a aquafaba, que é a água resultante do cozimento do grão de bico. E com a aquafaba, além da clara em neve, você também pode fazer suspiro, marshmallow, todas essas receitas também tem no blog A Mari Me Falou. É só você entrar lá nas receitas, ou na lista de substituição do ovo, que você acha tudo isso. Se você gostou dessa receita e quer saber mais sobre vida e alimentação saudável, continua acompanhando A Mari Me Falou, se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho pra não perder os próximos vídeos, comenta, fala aí o que você gostaria de saber, quais são as suas curiosidades, dúvidas, palpites, até reclamações. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook, dá a sua opinião, que ela é sempre muito bem-vinda. E até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de beber água, fazer carinhos nos animais, e você, criança, respeitar os seus pais. E até o próximo vídeo. Os estudos também da Woman Health Initiative. Vai ficar só Woman Health.